Há muitos tipos diversos de líderes ineficientes e que é realmente frustrante seguir. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero começar a falar sobre alguns tipos de líderes que realmente geram um alto nível de frustração em segui-los. E o primeiro tipo de líder que eu quero falar hoje é sobre o líder inseguro. E o que é o líder inseguro? É aquela pessoa que para tudo que você vai fazer dentro da empresa, precisa passar pela autorização dela. Por mais que ela tenha delegado você. Ela é um diretor e você é um gerente. Mesmo ela sendo um diretor e delegou a você várias funções. Mesmo você sendo um líder 360, você assume a responsabilidade sobre as suas responsabilidades. Quando você toma alguma decisão e não comunica a ela, ela fica extremamente chateada porque ela quer saber o que está acontecendo. Ela quer que passe por ela. Ela quer que passe por ela desde a entrada de um produto à saída de um produto. E se ela tem uma pessoa que está performando muito bem na equipe dela, ela tem muito medo de ser ofuscada e começar a pensar que essa pessoa vai tomar o lugar dela. E se tem uma pessoa que está performando muito mal, ela começa a ficar extremamente irritada porque aos olhos dos outros ela está sendo um péssimo líder. E trabalhar com esse tipo de pessoa é realmente muito frustrante. Lidar com essa situação de constante desconfiança. Esse é o pensamento. Quando ele tem um diretor assim, pô, será que essa pessoa está desconfiando de mim? Será que essa pessoa não confia no meu trabalho? A cada passo que você dá, ela vai lá e confere, quer microgerenciar, quer saber o que você fez, que resultado teve. Fala-se muito sobre desenvolver pessoas, desenvolver novos líderes, pessoas proativas que estejam engajadas, envolvidas com a equipe. Mas quando esse tipo de pessoa começa a aparecer muito, começa então um alto nível de exigência. Pra quê? Pra que essa pessoa não apareça mais do que ela. Lidar com um líder inseguro é extremamente desafiador. E aí, eu tenho uma sugestão pra você, líder 360. Não é seu papel desenvolver o seu gestor, o seu diretor. Líder 360, o seu papel é dar suporte para essa gestão, pra essa direção. Quando você dá suporte, muda os comportamentos, entra em ação, traz novos resultados, mostra-se então que você está desempenhando um papel. Agora, com certeza você vai incomodar esse diretor. Líder 360, eu gostaria que você deixasse aqui as suas perguntas, porque ontem, devido a alguns comentários que nós tivemos no vídeo de ontem, eu vou responder perguntas todas as sextas-feiras com vídeos. Então, já começa de hoje mandando suas perguntas. Continuando, uma coisa muito importante que precisa ficar claro diante de um líder que ele é inseguro, é entender o seguinte, que essa insegurança emana para os seus liderados. Ela difunde pra baixo. Se você é um líder 360 e você está intermediando esse diretor e as pessoas que você lidera, você é um filtro, você precisa absorver essa insegurança, transformar ela em potencial para que você, ao delegar para a sua equipe, possa mostrar a possibilidade de crescimento. Isso é muito importante para você, líder 360. Esse é o seu verdadeiro papel. Agora, líder 360, se você está aí e se identificando com tudo isso que eu falei sobre um líder inseguro, mude de atitude imediatamente, mude seu comportamento, entre em ação, mostre qual é realmente o papel de um líder 360, aquele que faz a coisa boa acontecer, que muda o resultado do seu time. Amanhã nós vamos falar sobre o líder que perdeu a visão. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Ah, estava esquecendo. Compartilhe esse vídeo com os seus líderes amigos e também nas suas redes sociais, porque o nosso canal já tem mais de 230 inscritos e você faz parte disso tudo. Muito obrigado.